Os negociantes de flores no mercado de Manlewana saem prejudicados com rendimento por falta de compradores. Cecília Borges, uma negociante de flores, disse ter lucros de 20 dólares americanos por dia, na véspera do Natal e do Ano Novo. No entanto, os vendedores de flores no mercado de Manlewana saem prejudicados com rendimento por falta de compradores. Estes mostraram-se tristes por continuarem a plantar os novos rebentos das flores e cuidar as flores diariamente, mas sem compradores. A RTTL constatou que as flores mursas nos espaços públicos, em Delta e Ibaropite. Gracilda Oliveira, Lidia Martins, RTTL Hi, telespectadores atu-hetan informa-san actuais no factuais no factuais, que talua inscreva. No hanningan buta un notificação ou de fó comentari no faietutan, bambiadeselo. No hanningan buta un notificação ou de fó comentari no faietutan, bambiadeselo.